Olá pessoal, neste vídeo visitamos o complexo Les Anvalides, que é especialmente visitado em Paris por acomodar o túmulo de Napoleão Bonaparte. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br O Hotel Les Anvalides foi construído a mando de Luís XIV, o Rei Sol, entre 1671 e 1676. Para abrigar veteranos de guerra feridos ou sem moradia. Durante a Segunda Guerra Mundial foi usado como quartel por soldados do Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, que havia invadido Paris. Após a Segunda Guerra Mundial, o espaço novamente recepcionou veteranos feridos. A esplanada do Hotel Les Anvalides foi planejada por Robert Ducotte, um dos arquitetos do Rei Luís XIV. Chama atenção neste espaço a linda jardinagem e canhões de bronze dos séculos XVII e XVIII. Em 1676, o Rei Luís XIV chamou para a construção do Domo, ou Domo, de Les Anvalides, Jules Ardoin Mansart, o mesmo arquiteto que desenhou a Praça Vendôme, da qual já falamos em um dos nossos vídeos anteriores. Em 1789, durante a Revolução Francesa, o Hotel Les Anvalides foi invadido por revolucionários buscando armas e canhões que foram usados na queda da Bastilha. Em 1800, Napoleão decidiu transformar o Hotel Les Anvalides em panteão de glórias militares. Hoje, sua cúpula dourada chama atenção de qualquer ponto alto de Paris, construída em homenagem ao Rei Sol. E pode inclusive ser vista do topo da Torre Eiffel, como já mostramos aqui no canal. O Domo foi a construção mais alta de Paris até a inauguração da Torre Eiffel, em 1889. A fachada da igreja do Domo de St. Louis des Anvalides apresenta características barrocas. No centro dessa igreja é possível observar o teto com a pintura circular Glória do Paraíso, de 1692, elaborada por Charles de Lafosse. Nesse domo estão os restos mortais de Napoleão, que foram transferidos para Les Anvalides em 1840, provenientes de Santa Helena, uma ilha isolada no Atlântico Sul, onde Napoleão passou seus últimos anos de vida. Nesse território britânico ultramarino, Napoleão passou seus últimos seis anos exilado até falecer em 1821, vítima de câncer no estômago aos 51 anos. O Domo de St. Louis des Anvalides 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 Dentro do complexo podemos visitar o Museu de L'Armée, que mostra o Museu L'Armée, que mostra toda a história militar francesa. Lá são encontrados itens militares, como facas, pistolas e rifles, que muitas vezes eram considerados presentes diplomáticos. Também são vistos os famosos bacinês, capacetes militares medievais, assim como trajes cerimoniais, armaduras, peças de artilharia e quadros que retratam batalhas com a participação do exército francês. Música Há também diversos rádios e dispositivos de criptografia usados durante as guerras mundiais, bem como vestimentas, equipamentos e disfarces de guerra, a famosa camuflagem militar. Música No complexo de Les Anvalides, podemos visitar a Catedral de Saint Louis des Anvalides, que é a Igreja dos Soldados. Música 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 Já o domo, onde hoje se encontra o túmulo de Napoleão, foi construído para ser a igreja particular de Luís XIV. Música É impressionante a dimensão avantajada do túmulo, que representa a vida célebre e treslocada de Napoleão. Música Sua tumba foi concebida pelo arquiteto Louis Visconti, e fica no centro da Cripta de Les Anvalides, logo abaixo do teto de vidro do domo. Música 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 Em outro espaço da igreja do domo, encontra-se o túmulo de José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão, que foi rei de Nápoles e mais tarde também da Espanha. O memorial ao engenheiro militar de Luís XIV, chamado Sebastián Vauban, também fica na igreja do domo, assim como o do Marechal Ferdinand Fogg, que serviu durante a Primeira Guerra Mundial, e foi projetado por Paul Landonsky em 1937. Música Dessa maneira, a igreja acabou se tornando um memorial de militares franceses. Música Esse vidro atrás do altar, separa a igreja do domo de outras capelas e edifícios do complexo de Les Anvalides. Música 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 Além da culinária italiana impecável, na saída ainda fomos surpreendidos com essa vista da Torre Eiffel. Essa é uma daquelas ruazinhas em torno da torre onde é possível tirar belas fotos. Ao caminhar por Paris é assim mesmo, você vai descobrindo preciosidades culinárias se for atentando as suas ricas ruelas. Música Pessoal, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem este vídeo. E como dizem os franceses, au revoir. Música 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 Música